Está chegando a hora. Neste domingo tem a primeira etapa do Enem 2020 na versão impressa. E para encerrar a nossa série especial sobre o exame, preparamos uma reportagem com as principais novidades desta edição. Com a mudança no calendário do Enem, o Inep teve mais tempo para organizar um novo esquema de realização das provas, com mais dias e mais locais de aplicação do exame para evitar aglomeração. As provas serão nos dias 17 e 24 de janeiro em versão impressa e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro para a versão digital. Mais de 5 milhões e 600 mil pessoas se inscreveram para o Enem impresso e quase 100 mil para o Enem digital. Um aumento de 13,5% em relação aos inscritos no ano passado. Outra novidade este ano é que quem contrair a Covid-19 no período das provas vai poder adiar a realização do exame e participar da reaplicação em fevereiro. E isso não vale apenas para a Covid, mas também para outras doenças infectocontagiosas. O estudante precisa pedir o adiamento na página do participante. Ele poderá, uma semana antes da realização da prova, de cada prova, uma semana antes do primeiro domingo de prova ou na semana anterior ao segundo domingo de prova, ele vai entrar na página do participante, vai colocar a sua situação, descrever a sua situação e vai juntar os documentos comprobatórios, um aldo médico, um resultado de exame, enfim, aí solicitando que ele faça a prova na reaplicação, que será nos dias 23 e 24 de fevereiro.